GAME OF THRONES Ora boas pessoal aqui quem fala é o PUTK E sejam bem vindos pessoal aqui mais um episodio Daquela que é a nossa serie de Game of Thrones pessoal Estamos aqui para dar inicio Ao episodio 5 pessoal O final do episodio 4 Foi mortal Passem like Já saiu no canal Hoje já saiu dois videos Este é o terceiro video Espero que gostem pessoal E já sabem deixem o vosso like Para apoiar Este é o penultimo episodio Da serie de Game of Thrones pessoal Por isso Vamos rebentar o vosso like Espero que me apoiem Para eu trazer mais series da Telltale Só me falta gravar um episodio Que é o episodio 6 Mas vamos arrancar agora com o 5 pessoal O penultimo episodio Por isso deixem já o vosso like Vamos lá pessoal Iniciar o episodio 5 Peço desculpa pessoal Estou um bocado constipado Já podem entrar para minha garganta Não é? A seguir A seguir vou para a musica A seguir vou para a musica Só devo meter os episodios A seguir de ir para a musica pessoal E a minha janela está ali a bater não sei porque E Vamos ficar com cenas anteriores Dos episodios anteriores E explicar falamos pessoal Guide eles Eu não posso, Asha Essa pode ser a nossa única chance Chega eles Para a cidade A ajudar eles liberar a que a Marine E eu vou ver que vocês são desculpa Você acha que você consegue ter razão com a wardling? Não! Eu... Eu... Um amigo! Não se move! Isso é minha irmã, Sylvie. Eu tenho que entrar, Sarah. Sarah, Lord Whitehill é up to something. Ele está conspiring contra minha família. E alguém ali está ajudando ele. Andros está contratando soldados. Hundertos deles. O que? Ele está construindo uma armada para Lord Whitehill. Grande para ir contra Irnwrath. Talia, eu posso deixar você aqui com um traito. Find out, Luiz. Vamos lá ver o que é que vai passar agora, pessoal. Porque ficamos desta parte aqui. Vamos lá ver o que é que vamos fazer a este gajo. Vamos esperar para ver, pessoal. Vamos esperar para ver. I was just telling your sister. Father's been looking to make a match for me. And Talia's been such good company. Think she likes me? Or maybe your mother? A flower plucked is still a flower. Just dies more quickly. We could be a family, Lord Forrester. You'd like that, wouldn't you? You killed our brother. I've killed many brothers. Sisters, too. But let's put our happy day to the side for a moment. Walk with me. Oh. You won't need your sword. Not where we're going. I'm not going without my sword. I'm afraid you are. Here. I'll help you. There. Doesn't that feel better? Oh. You're coming too. This is Lord's business, not a child's. I say she comes. I don't trust her with my men. I'm going to go to the same place. How fair is your father, Lord Bolton? Better than yours. Polite of you to ask. I loved playing in the woods when I was your age. Still do? So many places to hide. I've gotten very good at finding people. Roderick? It's all right, Talia. That reminds me. Where's Griff? I expected to be greeted by him on my arrival. Bit of a disappointment to have to show myself in. And here I had such high hopes for Ludson. Griff and his men are under guard. They have no place here. They do if I say they do. I really hope things might be different with you. I hoped we could be friends. After all, I was generous. I've allowed you to keep half your forest. Your livelihood. Yet you went behind my back and called in the Glenmores. I'm not sure how you managed that. The Glenmores have sworn their loyalty to my father. The Glenmores came to us. We never asked for their help. No. Perhaps I need to have a word with Lord Glenmores. Well, I'm certainly glad we've sorted this out. Thank you for being so forthcoming. But there's still a price. Here we are. Arthur! Roderick! You disobeyed me. You disrespected me. Please! Someone has to pay! You didn't think it would be you. Did you? Your damaged goods. Someone else's leftovers. He's quite handsome, isn't he? Should I be jealous? Look at what you've done. I hope it was worth it. Is it worth it, Arthur? Please stop! Please! Please! Talia, don't look away. It's very important you see what comes of disobedience. Roderick! Make him stop! Please! Do something! Please! Look at him, Talia. See what your brother's done. Please! Please! Lord Ramsay! Sorry. But they'll never learn otherwise. Mercy! Have mercy! Mercy, my lord! Did Roderick show mercy to Griff? This is his fault. Is this a yes game important about the music and songs? That's a lot of blood. Please stop, Lord Ramsay. No. All lads fainted. Let's give him a minute. Let's give him a minute. You want to kill me, don't you? Release him. Go on. Prove how strong you are. Do it for Ethan. No, Roderick. He's toying with you. I'm impressed. Woo. Lucky for me, you're a cripple. I may have misjudged you, Roderick. I came here to kill you. Now, I'm thinking it might be far more entertaining to watch you and Lud tear each other to pieces. I never want to come back to this fucking shitstain of a holdfast. I have better things to do than to play wet nurse to you and Lud. So, you'll settle this on your own. Last house standing wins. Otherwise, I'll kill you both and be done with it. House Forrester will win this fight. You're very confident for a man with no army and half a face. And one more thing. Can't leave a job half finished. Ready the horses. Not sure you'll have much luck finding other allies. Oh shit. We're done for a beef, guys. We're done for a beef. This guy is not a grapefruit. E fiquem com a introdução da série e já falamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele morreu em agonia e por nada. Olhe para ele, Roderick. Não há nada mais de ele. Helena. Eu me desculpe. Oh, Deus. Oh, Deus. Vamos te levar algum lugar, Will. Como eu faço isso, Roderick? Como eu continuo indo? Onde eu encontrei a força? Você foi um amigo para mim, Roderick. Desde o início. Eu deveria tentar dormir um pouco. Eu não sei se eu conseguir. Mas... Eu não sei o que mais fazer. Eu entendo. Sente bem, Helena. Você é o nosso convite aqui. Para as longas você precisar. Obrigado, Roderick. Isso significa muito. E pronto, pessoal. E pronto, pessoal. Foi assim. O início do episódio 5, pessoal. Foi violento. Foi violento. Um bocado violento. O irmão da Helena foi torturado, pessoal. Mas vamos fazer tudo. Para... Para conseguir... Para conseguir... Ajudar a Helena a vingar-se. E ajudar a vingar a morte do irmão. Mas é isso, pessoal. Já sabem. Passem na descrição. Portanto, estão lá os meus links para comprarem na Ores, pessoal. Usem o meu código PUTK. Tenham 20% desconto em toda a loja. Mas é isso, pessoal. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. E já sabem. Não percam o próximo episódio. Porque nós... Também não, pessoal. Fui! Tchau, tchau.